A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje vamos orar, lendo o Salmo 7, e Deus vai nos abençoar com a nossa vitória. O Senhor, meu Deus, eu te confio. Salve-me de todos que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprime sem causa. Persiga o inimigo, a minha alma, e alcance, calca os pés, a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória. Levante-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juiz que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. Deus, ó Senhor, julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo. Deus, provai os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas, inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou o poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores, ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 7 Amados irmãos e irmãs, deixe seu like, compartilhe este vídeo, para um amigo ou uma amiga, que está precisando ouvir a palavra de Deus neste momento. Fique na paz e até mais.